A revista que é do sul, se apeca iaia, no swing, no swing, vamos lá! É carnaval, a luz e a curtida para o show Gostando desse palco iluminado, a arte fascinante que o teatro erradia Tudo começou com quem? O Francisco Serrador, o criador da bandeira brasileira Que hoje encanta este rio de amor, o Abelisco, o Abelisco Avenida Central, Galeria Cruzeiro, Direto Municipal O Abelisco, Abelisco Avenida Central, Galeria Cruzeiro, Direto Municipal Museu Museu Viveu essa arte e desenvolvimento do artista no Brasil Biblioteca nacional, valor histórico sem igual Amarelinho A resistência que o progresso não calou, não calou E o palácio brilho é testudo, o grande acervo de memória cultural Peças, peças, confédias e shows Fazendo teatro rival O que? O que? O percurso do artista nacional, eu digo axé Axé É bom ter pinto Aldaga, ganhando o escarito Grande hotel e outros mais Orgulho do cenário brasileiro E não esqueceremos jamais Batam palmas na avenida Batam palmas pro rival Cabuço vem desfilando e alinhando o carnaval Batam palmas na avenida Batam palmas pro rival Cabuço vem desfilando e alinhando o carnaval Vamos lá pessoal, vai! É carnaval A igreja se acondiga para o show Tô gostando desse palco iluminado A arte fascinante que o teatro irradia Tudo começou Com quem? Com Francisco Serrador O criador da própria vida Filho de canta, esse rio de amor Obelisco, Obelisco Avenida Central Galeria Cruzeiro Diato Municipal Obelisco, Obelisco Avenida Central Galeria Cruzeiro Diato Municipal Museu Museu De belas artes Desenvolvimento Do artista no Brasil Bioteca nacional Valor e história com sem igual Amar é lindo A existência que o progresso não calou Não calou E no palácio bem refleto O grande acervo de memória cultural Peças Peças do Pedro De show Fazendo tirado e bala O perconso do artista nacional Eu digo assim Eu digo assim Achei Achei Pra você Achei De... Achei 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 O que é isso?